E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vi um doppelganger do meu namorado. É uma moça que nos conta, ela tem 19 anos e é de Presidente Prudente, São Paulo. Eu e meu namorado moramos em cidades diferentes, e isso aconteceu no final do ano de 2016, quando eu tinha 17 anos, e estava passando uns dias na casa dele, aproveitando as férias. Bom, estávamos dormindo no quarto dele, a gente juntava dois colchões de solteiro. Quando eu abri meus olhos de manhãzinha e olhei pra ele, ele estava acordado, com os olhos abertos me olhando. Aí ele me deu um sorrisinho, passou a mão no meu rosto e eu voltei a dormir. Quando acordei um pouco mais tarde, e ele também, eu perguntei pra ele por que ele estava me olhando dormir. Então ele me olhou com uma cara de espanto, dizendo que não estava me olhando dormir e que não acordou em nenhum momento. Então eu falei, como não? Eu abri meus olhos e te vi olhando pra mim. Ele respondeu dizendo que eu estava ficando doida, que ele não tinha acordado em nenhuma hora. Então quem estava ali deitado do meu lado me observando? Eu penso que pode ser que ele mesmo tenha sonhado e é claro que aí ele não vai ter a lembrança. Ele pode ter feito isso até durante um sonho e aí ele não vai se lembrar. Que ele talvez virou, abriu o olho, olhou pra você, sei lá, sonhando. E não é você que está doida ou não é nenhum doppelganger. Mas sim ele que sonhou, fez isso e não se lembra. Pode ser isso. Porque, ou até mesmo, sei lá, talvez influenciado por outra coisa. Não digo possuído, mas, sei lá, o que vocês acham? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.